Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo 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 no Independência, quando o Atlético é mandante, a pressão que faz sobre o adversário, joga junto realmente com o time? É, eu já ouvi muita gente falando, de fora para dentro e daí daqui, agora que eu estou dentro, realmente a força do Independência é uma pressão muito forte, as equipes sentem muito e a torcida do Atlético é isso, é muito coração, quando ela vê que o time está respondendo fisicamente, ela joga o time para frente. Em alguns momentos, alguns jogadores, em algumas situações, a torcida fica um pouco impaciente também e isso também é proporcionalmente ruim, você imagina um estádio de Independência com 20 mil pessoas te vaiando, do jogador do próprio clube, o menino, por exemplo, Dodô, dois, três, quatro, você tem que vaiado, então sabe, é uma situação assim, às vezes que é meio bipolar, sabe, então é, mas eu tenho convicção, eu tenho certeza, porque eu tenho certeza de que a participação da torcida é fundamental no resultado da Independência, principalmente. Levi, você estava muito tempo no Japão, voltou ao Brasil, retornou ao Atlético esse ano, vem aí, está na final da Copa do Brasil, bem no Brasileiro, qual que é o nível de satisfação pessoal que você alcança nesse exato momento da sua carreira? Olha, para você ter uma ideia, esse nível, esse nível não tem preço e não tem uma medida, porque é isso que eu falo para os jogadores, a conquista em si, a alegria, o abraço quando você termina uma competição, um campeão levantando aquele caneco, aquilo ali, isso ninguém tira, nunca mais a gente, então isso não tem preço, então é difícil até avaliar assim, porque é uma alegria, uma recordação que você vai levar para o resto da sua vida, né, e se nós pudermos conquistar essa Copa do Brasil, tenho certeza, muita gente vai, nunca mais vai esquecer, né, principalmente os torcedores, é muito bacana, então vai ser suado, mas nós vamos fazer, nós vamos dar um jeito de arrumar essa taça para nós. Galo Galo